Olá, Bernatico! Hoje vamos dar resenha de prancha que eu não ia fazer resenha dessa prancha pra vocês, mas vocês me encheram tanto minha paciência que eu vim trazer pra vocês. Que é esta prancha aqui que vocês estão vendo nos últimos vídeos deixa eu falar uma coisa com ela, em relação a ela. Por que que eu não ia fazer resenha dela pra vocês? Porque se arrependimento matasse eu estaria morta, tá? Há muito tempo Então, o que é que acontece? Eu sou uma pessoa muito ansiosa e quando eu boto na cabeça que eu tenho que resolver uma coisa, eu acabo metendo os pés pelas mãos e vice-versa. Por isso que eu estou falando isso Como vocês sabem, eu estou fazendo um curso de cabeleireiro e eu preciso de uma prancha que eu possa fazer progressiva, selagem, botox e usar ela normalmente poder fazer escovação. Não é isso? Ok Então, em vez de eu esperar pra poder comprar que foi o que eu fiz comprei uma réplica e eu estou ouvindo o ronco e vai sair no vídeo comprei uma réplica e o que é que aconteceu? Gente, esta aqui é a réplica da Babyliss ela é importada fala que é original, mas não é ela é réplica tá? Ela é tanto réplica que o encaixe dela não fecha mais ela trava, ela não trava mais não não trava, ela não fica mais travada aí quando você começa a pranchar o cabelo essa bagaça trava porque quando você quer travar essa bagaça, ela não trava eu preciso de uma prancha que me dá um nervoso é essa daqui mas vamos lá bom, quanto foi que eu paguei nessa bagaça? 130 reais por isso que eu estou dizendo a vocês que a minha ansiedade é dose porque eu não podia esperar mais 15 dias, botar mais 150 e comprar a da MK? a da MK, né? Não eu fui de comprar essa e eu comprei essa réplica porque eu comecei a usar ela e eu não gostei do resultado que ela estava dando no meu cabelo tá? eu já fiquei já agoniada com ela porque ela estava oxidando bastante o cabelo na minha cabecinha ela estava oxidando bastante o cabelo ela não estava esquentando para mim ela não estava esquentando para mim ela não estava nada mas como meu cabelo estava naquele processo de que eu voltei a tratar novamente eu tinha voltado a alisar e então ele estava voltando a se acostumar com a quintura do secador a quintura da chapinha e tudo, né? e nessa última vez que eu fiz a selagem que da última vez que eu fiz a progressiva ela oxidou bastante, tá? os fios fora a tinta que eu usei que não presta, né? ela oxidou bastante os meus fios e ficou aquela cor horrível já dessa vez com a selagem ela não ficou e hoje eu usei ela novamente para poder vir fazer o vídeo para vocês e o cabelo não está ressecado como eu estava sentindo das outras vezes quando eu voltei novamente a realizar os meus fios, tá? o cabelo está mais saudável já se acostumou mais com a quintura da prancha então, beleza, tá? bom, além disso eu... por mais que eu fiquei chateada porque eu comprei ela o que foi que eu fiz? eu comecei a usar ela no curso até a minha chegar tá? e então eu comecei a usar ela no curso e no curso fazendo uma selagem eu vi que ela não é tão ruim assim tá vendo? que foi eu mesmo das primeiras vezes eu fazendo e tudo que eu fiquei com raiva que não estava saindo legal não estava ficando certa mas ela não é por ser réplica ela não é tão ruim assim eu estou conseguindo trabalhar com ela eu estou usando mais ela do que aquela que eu tenho da da gama que eu vou fazer uma comparação entre as duas em breve e eu estou conseguindo trabalhar com ela normalmente, tá? eu vou deixar um trechinho pra vocês aí eu pranchando o cabelo e daqui a pouco a gente volta pra falar um pouquinho mais desta prancha e aí eu vou deixar um trechinho pra vocês eu vou deixar um trechinho pra vocês Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ela está esquentando Está esquentando, beleza As placas esquenta toda É ótima Desliza maravilhosamente bem O que é que eu não gosto dela? Ela é um pouco Se ela estivesse travando Dava para vocês verem Mas ela não está travando Ela não quer travar Ô, ódio Não quer de jeito nenhum travar Mas Ela fica Bastante afastada, está vendo? Já da minha colega Que é da mesma marca A mesma réplica Fica Mas não tinha Aí quando eu estou trabalhando Eu seguro aqui E puxo o cabelo Tá? Essa parte aqui É uma ideia Maravilhosa Porque A gente faz o que? A gente Pega o cabelo aqui E na hora de fazer o cacho A gente segura aqui E não queima Os dedos Você está entendendo? Então Essa ideia aqui é maravilhosa Para vocês que gostam De modelar De fazer cachinho Ela é no formato Ideal Para você fazer os cachinhos Eu geralmente não faço cachinho Eu emborco a ponta Para dar esse efeito Quando eu tiro da touca Tá? Temperatura dela Você Liga aqui No meio E tem um botão De liga e desliga Eu vou ligar aqui Para vocês verem Como é Pronto Liguei na tomada Está aqui o botão Vou chegar perto Para vocês verem Botão do meio Liga Está me fazendo De besta Vamos lá Cadê? Gente Não está ligando É a tomada Pronto Foi a tomada Que está afogada Aqui o botão Do meio Liga Aqui Aumenta Aqui Diminui Tá? Eu vou desligar Porque minhas luzes Começaram a piscar Esquenta Esquenta Opaca E ela Com uma hora Você usando Ela Desliga Sozinha Todas as pranchas Agora estão vindo assim Com esse sistema Quando ela fica ligada Durante Depois de uma hora Ela desliga sozinha Tem uma colega Tem uma colega minha Que comprou Uma da MQ E com uma hora De relógio Ela fazendo progressiva No cabelo da mãe dela A prancha Desligou E ela achou Que a prancha Era com defeito Mas não É um novo sistema Agora de segurança Que com uma hora De relógio A prancha Desliga sozinha Essa aqui É a mesma coisa Tá? Bom Ela está me servindo Poder fazer Trabalhar no salão Até a minha chegar Sim Tá? Consigo fazer progressiva Mesmo sendo réplica Eu consigo fazer progressiva Com ela Eu consigo fazer Uma salagem Eu consigo fazer Um botox Ave Maria Hoje não é dia não Isso que dá Você morar de frente A uma oficina Né? Bom Consigo fazer um botox Consigo fazer Uma progressiva Com ela E consigo usar ela Diariamente Na escovação Geralmente Quando eu uso Para fazer Só escova Só escovação Pranchar Escovar Né? Eu uso ela Na temperatura Nesse segundo Botãozinho Aqui Que é mais ou menos Uma temperatura De quê? De 180 Né? Ou 120 180 Nessa fase Ela chega Até 450 Fahrenheit Que é Nossos 230 Graus Então Tem aqui O volume De temperatura Que você pode Diminuir Ou aumentar Esse pouquinho Que eu deixei ligada Ela já esquentou Então ela esquenta Muito rápido Tá? É... Quando você encosta Na cliente Tem que ter cuidado Porque às vezes Você encosta demais Essa parte aqui Ela esquenta Bastante Já daqui de cima Não esquenta Tanto assim Você pode pegar Tranquilamente Que não vai se queimar Eu mesma tenho mania Eu nunca consigo Ficar com o dedo Apoiado aqui Eu sempre... Aí acaba Dá pra se queimar Além disso A minha Veio com a luva Veio com a luva Igual a essa A luva que veio Nela Eu dei Essa daqui É da Inresistible Me Que veio com Meu Safira Que é um modelador Eu vou deixar o link Do vídeo pra vocês Do modelador E... Veio com a luva Igual a essa Que eu uso Sim Porque ela esquenta Bastante Tá? Tô gostando Dela Mas não é Um assim Da minha Queridinha Eu passei muita raiva No começo Com essa prancha Deu vontade De jogar Na parede Mas depois Assim Eu já me acostumei Né? Dá pra trabalhar Eu tô conseguindo Trabalhar normal Eu tô tendo resultados Bons Com ela Né? Mas é claro Que não é uma original É uma réplica Como eu falei Eu paguei 130 reais Nessa Prancha Tá? Comprei aqui em Salvador Eu comprei na mão De um rapaz Que vende coisas Importado Ele levou Na minha casa Certo? Ela é A Acho que é Olypian Tá? Option 3000 Que é a réplica Da Babyliss Option 3000 Gente Ela é linda Mas É réplica Aqui eu encostei Em algum lugar Que ela Colou aqui Eu vou limpar Né? Ela tem um cabo giratório Facilita O fio Não é muito grande Eu acho Que chega Mais ou menos A A Um metro e meio Não tem Dois metros De fio Deixa eu ver Aqui se ela é Bivolt Pior que tá Em inglês A parada Do Do negócio Mesmo Quando eu uso Eu só uso Essa prancha Essa prancha Na temperatura Alta Em 230 Quando realmente Eu vou fazer Uma progressiva Tá? Mas quando é Um cabelo Que eu fazer Só escovar e pranchar Eu uso No mínimo Não uso Na temperatura Alta Pare com isso Temperatura Alta É só Quando você Vou fazer Uma progressiva Selagem Ou Botox E nem Todo cabelo Pode receber Temperatura De 230 Cabelos finos Cabelos coloridos Cabelos Descoloridos Principalmente Prancha esse cabelo Se for progressiva Se for um Botox Em 200 Graus Tá? Não Banque a louca De botar 230 No cabelo Todo dia Porque tem 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 gente Que prancha o cabelo Todo dia O cabelo A senzala Apareceu Ela foi lá E pá Pranchou Então você Acaba aí Destruindo Os fios Do seu cabelo E depois Bota a culpa Na coitada Da química É bem isso Tá? Ou bota a culpa Na coitada Da cabeleireira Também Tá bom? Então é isso aí Meus amores Essa aqui é a resenha Uai Eu contei um pouco Da minha experiência Com ela Tá? É Meu racionamento De amor e ódio Com essa prancha Ah! Ela não é pesada Ela é super leve Ela não é Pesada A única coisa Que me estressa É porque Quando eu quero Que essa praga Trava Ela não trava E quando você Não quer que ela trave Aí ela trava O ruim dela Ah! Deixa eu falar É só isso aqui Ó! Porque as vezes Você tá pranchando O cabelo E ela trava Aí você tem que destravar Aí acaba você Queimando a cliente Então pra quem não tem Muita prática Acabou acontecendo isso Só esse botão Dessa trava Não deveria ser aqui É porque eles colocaram Esse botão aqui Porque na hora De você fazer os cachinhos Você pega Trava ela E faz os cachos Depois destrava Pra quem não tem prática Vai acabar queimando os fios Porque o tempo que você Pegou ela Travou E enrolou o cabelo Até você conseguir destravar Você vai queimar o seu filho Tá? Então esse botão aqui Eu não É um botão que Atrapalha mais do que ajuda Sinceramente Pra mim é Esse botão De travamento dela aqui Atrapalha mais do que me ajuda Porque como eu falei Se eu tiver fazendo Panchar As vezes eu tô panchando o cabelo Normal Tô panchando Ele vai E trava Aí você pode Travar E fazer o cachinho Eu já prefiro Não travar Eu já pego aqui Já Aí ó Rodo E puxo Sai os cachos Né? Então Tá aqui Tá aqui a resenha Tá? Eu já me acomei Tá aqui a resenha Pra vocês Amém? Espero que vocês tenham gostado Se vocês tem uma Olímpia Opti 3000 Deixa aqui nos comentários Repete novamente É Réplica Não é original É réplica Mas dá pra usar tranquilamente Tá? Dá pra usar Pra que não tem condições de pagar 500 reais Nenhuma Dá pra usar essa aqui Sim Tranquilamente Tá bom? E assim Quando As minhas Duas pranchinhas Chegar Porque uma Eu ganhei com o kit De secador E prancho E a outra Eu vou comprar Eu faço resenha Pra vocês Tá? Prometo Então é isso aí Se não é aqui no canal Se inscreva Dê seu like Ative a sineta E até o próximo vídeo Um beijo Um beijo Fique com Deus Bye Fui Fique com Deus